Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma live, a nossa live tradicional de segunda-feira. Hoje estou aqui eu, Douglas, e a Cássia Beltrame, que é nossa parceira, nossa colega de trabalho aqui. E nós convidamos a Cássia para falar hoje sobre redes sociais. Como que a gente transforma redes sociais. Então, a proposta do nosso bate-papo hoje é fazer uma conversa mais aberta, assim, sobre como a gente pode transformar nossas redes sociais. E eu já quero dar as boas-vindas aqui a Cássia. Seja muito bem-vinda. E vamos começar. Oi, Douglas. Muito obrigada a você. Obrigada ao The News também, né? Mais uma vez aqui fazendo uma live pessoal. E hoje vai ser uma live muito mais prática, né? Um bate-papo, assim, bem mais focado no prático. Trazendo ali coisas assertivas, coisas erradas que a gente vê no mercado para poder auxiliar aí o pessoal, né? No desenvolvimento das redes sociais deles, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. O nosso foco, então, hoje vai ser mais o Instagram, né? Que eu vou trazer aqui hoje. Mas a gente pode transformar também essas dicas, né? Que eu vou dar aqui hoje para outras redes sociais, né? Então, tem gente que usa o Facebook. Tem gente que está utilizando já o TikTok. Então, a gente consegue transformar, né? Pegar essas dicas e colocar também para outras redes. Claro que cada uma tem o seu formato, tem o seu modo ali de dizer. Mas o que eu vou trazer hoje aqui é algo que vai ser possível, né? De ser replicado, digamos assim, né? Então, vamos lá. Existe, né? Muita gente fala assim, quando se trata das redes sociais, desenvolver um conteúdo estratégico, né? Nossa, mas eu não tenho tempo. Eu estou muito ligado à questão operacional da minha empresa. E vai sempre, então, fazendo o quê? Deixando as redes sociais de lado. Só que isso, de certo modo, atualmente, é um perigo, né? Porque quando uma pessoa vai, vamos por ali num buscador, vamos pegar ali o Google, né? Que é o principal, e busca ali, né? Por detetizadora. A pessoa, ela vai querer o quê? Ela vai querer ver mais sobre as empresas, né? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar, às vezes, no site. Aí, do site, ela vai clicar ali no ícone de alguma rede social. Vai querer ver como que essa empresa, ela trabalha na rede social. se tem alguma coisa ali, se o conteúdo do site está legal. Porque isso são todos pontos de ancoragem, né? Para a pessoa poder o quê? Confiar no serviço a ser prestado, né? Então, a gente tem aqui, ó, né? Nesses dados aqui, 59%, então, das pessoas e das empresas acabam não mexendo nas redes sociais do modo correto, ou seja, trazendo um trabalho estratégico por falta de tempo. Seguindo, seguindo esse dado, a gente tem ali, ó, 45% que dá prioridade a outras coisas do negócio. Então, ah, dá prioridade a um atendimento, via telefone, dá prioridade, muitas vezes, para cobrir um espaço que se tem ali, né? Da agenda que surgiu, não vai atrás de profissionais para trabalharem, né? Nessa área em específico, acham que vão dar conta, ou qualquer pessoa vai dar conta, aí acaba contratando uma pessoa para fazer de tudo e mais um pouco, e aí a estratégia, ela vai ficando de lado, né? Então, a 29% tem muito trabalho tático para executar, então, já deixa de lado as redes sociais, deixa de lado um bom texto no site, deixa de lado, por exemplo, ferramentas que tem ali para o marketing da empresa, por exemplo, um e-mail marketing, já deixa de lado, já não faz. Então, muitas vezes, tem diversas ferramentas, tem diversas redes sociais, e não cuida bem de nenhuma, porque vai deixando, vai deixando, vai deixando, né? 27% faltam recursos. Recursos do quê? De pessoas preparadas para poder fazer aquilo, né? O tempo para poder fazer aquilo. 17% não sabe como começar, né? Não sabe por onde começar. Então, a gente vai ter, muitas vezes, pessoas postando de tudo, até tem ali uma rede social, isso eu vejo muito dentro do controle de pragas algumas empresas menores, né? Até posta, mas aí mistura coisa pessoal com coisa da empresa, com a postagem, às vezes, de um concorrente. Então, acaba fazendo ali, fazendo um monte de coisa, mas nada estratégico, nada focado para a empresa em si, né? E 14% precisam, assim, de uma ajuda, porque realmente, sim, não sabem, não sabem nada. Tem muita gente que não sabe nem como montar uma conta, né? Numa rede social. Às vezes, começa uma empresa, acredita que só na indicação vai para frente. Claro que a indicação é muito importante, dentro do marketing é... Hoje em dia, a indicação, desde sempre, na verdade, é o que mais vende. Mas as pessoas, quando vão fazer uma busca da sua empresa, uma busca do tipo de serviço, elas acabam o quê, né? Indo para todos os pontos de contato da sua marca. E aí você vai estar ali fazendo algo, né? Falando, sei lá, de política, falando de futebol, falando de coisas que não têm nada, nada a ver com a sua empresa, e acaba o quê? Fazendo com que as pessoas se dispersem, né? Então, existe uma dificuldade muito grande quando o assunto é redes sociais e de modo estratégico, né? Muita gente faz... Ah, manda mensagem para um, manda mensagem para outro, para vender, mas aí a pessoa até lê a mensagem, vai lá para a rede social, falando de Instagram aqui, né? E olha as postagens, não tem nada. Ou não tem uma linha editorial, né? Não tem ali, não tem estratégia mesmo. Então, assim, são pontos... Para serem cuidados, né? Dentro da parte das redes sociais. Não é só o fazer por fazer, né? Ah, vou fazer, estou na rede social aqui, está tudo certo. Não é bem assim, né? Então, eu trouxe aqui para vocês verem, né? Quatro pontos muito importantes, e assim, são quatro pontos importantes, e são quatro pontos que eles tomam um certo tempo. Mas se houver ali um desenvolvimento de uma linha editorial, isso com o tempo não se torna algo que vai demandar horas e horas. Vai se tornar algo muito mais simples de se fazer, né? Porque você vai pegando a experiência, você coloca, às vezes, coloca alguém para poder fazer aquilo, né? E vai pegando todo... Ali, vai fazendo alguns testes, só que, claro, testes, quando eu falo testes, é testar tipos de postagens, mas todas ancoradas no que você vende, né? Nos seus serviços, na qualidade que presta, nas dicas relacionadas ao que você está ali vendendo, né? Então, como ser produtivo na hora de criar, né? O conteúdo para as redes sociais. O primeiro ponto é o planejamento, tá? Então, assim, você precisa o quê? Planejar uma rotina de produção de conteúdo que vai permitir ter uma visão geral de suas metas e estratégias. E essa parte do planejamento é muito importante a gente pensar em algo que vem antes também desse planejamento, né? A gente está falando aqui de um planejamento de rede social, né? Mas a gente tem o quê? Um planejamento estratégico da empresa também, né? Então, a gente tem que ter o quê? Uma visão ampla do que é que a gente faz, de quais que são os serviços-chefes que a gente presta para poder fazer com o quê? O que a gente presta ao mercado vire conteúdo, né? Depois a gente tem o quê? Uma organização, né? Então, assim, existem o quê? Ferramentas para você se organizar, né? Então, você pode usar o Trello, são ferramentas gratuitas, tá? Você pode usar o Evernote, você pode usar o Google Agenda. Dentro do próprio Facebook, né? Tem ferramentas de organização. Dentro, né, do Instagram também já tem ferramentas ali para você poder se organizar certinho, né? São coisas que vão otimizar o tempo. Então, muitas vezes você vai fazer o quê? Vai desenvolver o conteúdo da semana. Às vezes, o conteúdo para 15 dias e vai programar esse conteúdo para entrar, né? Ou vai o quê? Ah, vai passar as informações, vai conversar com o responsável, com a responsável, por fazer esse desenvolvimento, essas artes, tudo bem organizado, né? O que vai entrar essa semana? Porque muitas vezes a gente consegue o quê? De um mesmo tema, de um assunto, digamos assim, desenvolver diversos tipos de postagens, né? Mas a gente só consegue ter a visão para isso se tiver uma organização, se tiver um planejamento, né? E o quê? O mindset, a mente empreendedora. Ou seja, a mente empreendedora é uma mente estratégica, né? Você não vai falar para o seu cliente algo que você não quer vender ou algo que não é o carro-chefe do que você faz, que muitas vezes a equipe não entrega tão bem quanto um outro tipo de serviço, né? Então, tem que ter essa visão do negócio, né? Essa visão estratégica. Porque o quê? A rede social nada mais é que a sua empresa, é você mostrar o que a sua empresa é, o que a sua empresa presta, como é que ela presta esse serviço, por que é que ela presta esse serviço, para quem ela presta esse serviço. Então, veja que a gente tem ali algumas perguntas, que são perguntas que se repetem diversas vezes durante a nossa vida, digamos assim, né? Você vai montar uma empresa, por que você está montando essa empresa? Para quem você está montando essa empresa? Como você vai montar essa empresa? A gente pega essa mentalidade e leva essa mentalidade também para as redes sociais. E o plano de marketing, né? A gente tem lá um planejamento de produção de conteúdo, foi nosso item 1, e o plano de marketing que vai ser o responsável, por quê? Isso tem que acontecer desse modo, e isso, além de ocorrer nas redes sociais, esse planejamento, ele tem que ser ramificado para outros pontos onde a minha marca está, né? Então, o plano de marketing, ele é online e ele é offline, né? Então, você vai ter o planejamento digital, você vai ter o planejamento offline, e as duas coisas, elas vão ter que, de certo modo, se conversar entre si, porque você não pode ser uma empresa, vamos colocar vermelha no lado e uma empresa cor-de-rosa do outro, né? Você tem que trabalhar a sua identidade, você tem que trabalhar a sua marca, tem que trabalhar o seu conteúdo. Você não pode prestar um serviço de um modo presencial, e nas redes sociais, você mostra de um outro modo, totalmente discrepante com aquilo que você apresenta, com o que você entrega. Então, você tem que estar sempre ligado ao offline, ao online, ao que você faz, a como faz, e transmitir isso para a rede social. Então, aqui a gente tem um funil de conteúdo, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu não sei o que compartilhar, eu não sei o que fazer, parece que tudo que eu faço é a mesma coisa, e muitas vezes a gente entra, principalmente, assim, olhando para dentro de detetrizadoras, né? Geralmente, assim, é foto da equipe, foto do carro, foto da frota, a equipe e a frota. Beleza, isso aí é legal, isso aí tem que estar dentro do perfil editorial, do que você vai entregar. Mas a sua empresa é só isso? A sua empresa é só a equipe e a frota? O que a sua empresa faz? O que essa equipe entrega? Como é que essa equipe entrega? Por que você tem essa equipe? Qual é o diferencial dessa equipe com a equipe do concorrente? Um outro erro também, que eu vejo muito, e não é só dentro do setor, é o quê? Você tem uma empresa de dezinho, ai você entra para ver quem são os seguidores e quem que a empresa segue. Os seguidores são só outras empresas de dezinho. Você vende para outras empresas de dezinho? Você ter, você seguir algumas empresas é algo muito positivo. Por quê? Você está de olho no seu concorrente, e talvez não só no concorrente ali local, né? Você está de olho no que está acontecendo no global. Mas isso você vai ter ali, vamos pegar ali, quatro, cinco, no máximo, no máximo dez empresas. Pegando ali cinco que são concorrentes suas na região que você opera, e outras que são o quê? Um ideal de empresa, digamos assim, que são empresas maiores, das quais você quer se aproximar. Um dia você quer que a sua empresa seja daquele modo. Ou você quer já trabalhar a sua rede social se aproximando ao que aquela empresa maior faz, né? Claro que não copiando, mas utilizando como base muitas coisas e trazendo para o quê? Trazendo para a sua identidade, trazendo para a sua realidade, trazendo para a sua localidade, para o perfil de cliente que você tem. Então, aqui no nosso funil de vendas, de conteúdo, no caso, que, consequentemente, vai virar venda, né? Então, conteúdo compartilhável, né? Posts, então, que a sua audiência quer que outras pessoas vejam. Então, vamos pensar, tem que sempre fazer o quê? Pensar com a cabeça do meu cliente, né? Tentar ao máximo fazer isso. Ah, hoje a minha empresa, ela está muito mais focada para vender para outras empresas do ramo de alimento, né? Quais que são os principais problemas que ocorrem dentro dessas empresas de alimento? Como que o serviço, ele deve de ser prestado dentro dessas empresas de alimento? Que tipos de materiais eu preciso utilizar e o meu cliente precisa saber que eu utilizo e quem não utiliza não está correto, né? E trabalhar esses conteúdos, né? Então, assim, mostrar que você faz determinados tipos de serviço focados em A, B, C, D, E. Tá? Conteúdos que ajudam, estão dando dicas, coisas que sanam dúvidas, trabalhar, muitas vezes, um carrossel, né? Trabalhar um texto mais bem explicado ali na sua rede social, trabalhar os stories, trazer vídeos, né? Muitas vezes, tem muitos gestores que são muito bons de vídeo, falam muito bem. Então, assim, por que não duas vezes na semana trabalhar com vídeos explicando determinado procedimento, né? Explicando a importância de combater determinado tipo de praga. Se você não combater determinado tipo de praga, determinada doença pode retornar, pode ocorrer x, y, z, coisas com o seu cliente. Muitas vezes, tem que colocar um medinho ali pra pessoa se tocar, falar, poxa vida, eu preciso disso. Eu não faço, ou eu faço aqui caseiro, mas não tá bom, eu preciso dessa pessoa, eu preciso dessa empresa. E tem que ser ela, porque ela tá me explicando o porquê eu preciso dela, o como eu preciso dela, né? E sempre ancorar isso com o quê? Com conteúdos de venda, né? Então, posts que mostram, muitas vezes, o que você, no caso de serviços, né? O que vocês estão fazendo. Então, lá no local de serviço, muitas vezes, trabalhar alguns pontos, né? Trazendo pras pessoas que elas precisam tomar cuidado com esses pontos, mostrando como que é feito a aplicação, e no final, uma ação de venda, né? pra essa pessoa poder comprar ali o seu conteúdo, comprar, né? O seu serviço, o seu produto que você vende. E isso, né, pessoal, é pensar que isso tem que ser feito toda semana, né? Toda semana, toda semana. Muitas vezes, não ocorre a venda direto ali na rede social, mas como eu disse, ao buscar uma empresa, as pessoas, né, geralmente, ou os gestores de outras empresas, empresas, né, os encarregados de outras empresas a buscar uma empresa de desenho, muitas vezes, eles vão olhar o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, aonde que a marca tá ancorada e tudo mais, né? Então, tem que ter uma certa estratégia. Então, por exemplo, né, uma dica legal, assim, ah, eu quero começar esse mês, eu quero pegar firme em clínicas, clínicas gerais, fisioterapia, odontologia, dermatologistas, clínicas, né, outros tipos de clínicas que contenham ali médicos, clínicas de pilates, enfim. Trabalha antes um conteúdo pra esse pessoal, né? Não chega de uma vez mandando uma mensagem enorme ali no direct, ou ligando pra essa empresa sem ter algo pra mostrar, né? Sem ter algo que a pessoa que vai ler isso, ela pode, tipo, compreender que realmente você existe, que você faz, que você entrega, né? Então, assim, trabalhe umas duas semanas antes conteúdos focados em quem você quer atingir pra depois você fazer uma estratégia de venda no tete-a-tete, na mensagem, na ligação, né? Então, a gente vai ter aqui, né, dentro de tudo que eu falei, algo que vem muito antes, muito antes de você começar a fazer ali algum post, alguma coisa, que tá lá na constituição da sua empresa, né? Que tá ligado o quê? A constituição da persona, né? Ou muitos chamam, né, de público-alvo. Quem é que você vende, pra quem você vende, pra quem você quer vender, né? Então, assim, tem que coletar essas informações, saber disso, né? Então, muitas vezes você tem ali um CRM ou tem uma planilha e você nunca conversou com o cliente, né, pra saber um pouquinho mais de informações relacionadas a esse cliente, o que ele gosta, como que ele gosta, né? São todas as informações necessárias pro desenvolvimento de conteúdo, pro desenvolvimento de uma identidade visual bacana nas redes sociais, pro desenvolvimento de um modo de fala, né? Então, muitas vezes eu tenho, ah, empresas mais tradicionais, eu, né, eu trabalho, eu vendo pra empresas mais tradicionais, eu preciso ter uma linguagem mais tradicional, uma linguagem mais formal. muitas vezes eu vendo pra empresas que são mais informais, vão pegar ali pubs, bares, galera nova aí que tá empreendendo, que tem umas ideias diferenciadas, então, assim, eu não posso trazer uma linguagem chata de conteúdo, porque senão o negócio não vai pra frente, né, então tem que conhecer, tem que identificar esse cliente ideal, né? Aí a linha editorial, né, então, assim, a gente tem ali sete dias da semana, né? Não precisa postar os sete dias da semana, tá? Posta ali quatro dias, cinco dias, ou três dias bem postados, mas com uma linha editorial, né? Quais que são os assuntos que vão ser abordados? Então, você cria ali, é, segunda-feira, segunda-feira vai ser o dia de trazer um meme, um exemplo, né? é, terça-feira vai ser o dia de trazer um Saiba Mais, quarta-feira vai ser dia de trazer um Sobre a Empresa, e aí você vai criar uma linha editorial, e toda semana vai se repetir essa linha editorial, pra você não ficar o quê? Buscando conteúdos e mais conteúdos, né, todo dia. Às vezes você pode fazer assim, a semana do escorpião, né, a semana do rato, a semana da barata, e desenvolver diversos conteúdos relacionados a isso, né, diversos tipos de conteúdos. O cronograma das postagens, né, então, serão definidos durante, né, todos os dias, o que vai ser feito, os assuntos, os conteúdos a serem criados e postados no mês correspondente. A criação das artes, então, assim, a criação das artes, elas só vão ocorrer a partir do momento em que você souber quem é o seu público, souber o que você vai postar, como vai postar, porque vai postar, e ter um cronograma dessas postagens, pra daí você desenvolver as artes. E não precisa, cada semana, também, criar um tipo de arte diferente. Cria um padrão, né, cada mês você vai mudando, você pode mudar cada dois meses, ainda mais se é você que é o dono da empresa, muitas vezes é o que faz a operação, uma coisa ou outra, né, não precisa ficar toda hora ali criando. Claro que se tiver alguém pra isso, é bacana, mas tem que ter a estratégia, né, tem que ancorar a marca. E a criação das artes e o monitoramento, né, monitorar o que deu certo, às vezes um carrossel dá certo, às vezes um vídeo dá certo, às vezes o pessoal gosta mais de imagens estáticas, às vezes o pessoal gosta mais de stories, então assim, você vai vendo o que vai dando certo. Às vezes o pessoal gosta mais de saber do porquê, outras do como fazer determinada coisa, do pra quê, né, então você vai testando, né, essas perguntinhas dentro do seu conteúdo e monitorando o que vai trazer resultado. Né, então aqui, deixa eu passar aqui, eu trouxe alguns exemplos, né, eu vou pular esse daqui, que a gente já falou mais ou menos, de empresas que eu encontrei, né, no Instagram, assim, não foi nenhuma empresa que, ah, tá fazendo jabá, não, tanto é que eu tentei cobrir o máximo ali possível, a gente tentou cobrir o máximo ali possível, e foram empresas que eu entrei, assim, no meu Instagram, como, né, a pessoa, como se fosse o cliente de vocês e coloquei ali dedetizador. Aí me listou, eu trouxe ali as cinco primeiras que apareceram para mim, tá? Então, vamos ver aqui alguns pontos positivos, algumas tem pontos positivos, outras tem pontos negativos, e são coisas que vocês conseguem ir ajustando, né, dentro do perfil de vocês. Então, aqui, né, onde eu coloquei esse círculo, a empresa trazia o símbolo da marca dela, né, um ponto positivo, é só o símbolo, não tem nada de escrita, porque muitas vezes as pessoas trazem diversas escritas ali, achando que alguém vai poder conseguir ler aquilo ali, né, eu trouxe até um exemplo mais para frente, e não consegue ler, você não consegue expandir a fotinha do perfil lá no Instagram, então, uma informação a que precisa é a sua marca, é o símbolo da sua marca de preferência, né, as marcas que não tem símbolo, ok, né, vai colocar ali só a escrita do nome, né, mas cuidar, às vezes tem que cortar em duas linhas, né, não deixar só uma linha que vai ficar alguma coisa muito pequena, né, o nome acompanhado, né, do setor, que é, isso aqui é uma coisa muito importante para a questão das buscas, né, então, assim, muitas vezes tem gente que traz só o nome da empresa em si, né, vamos supor, é, ai, vamos pegar aqui o nome agora, serve-se desenho, serve-se desenho, vamos pegar assim, aleatório, né, legal, tem o desenho ali, né, e ela fala alguma coisa, mas será que a pessoa, né, se colocar ali um serve-se desenho em ponto dedetizador, a busca não vai melhorar, porque a pessoa vai colocar dedetizadora, é o que o senso comum conhece como um nome de empresas que prestam esse tipo de serviço de controle de práticas, né, então, tá sempre atento a isso, é, e aqui, ó, uma parte muito importante que muitas empresas pecam, muitas acertam, mas muitas pecam, que é o que? Não mostrar o que é que elas realmente fazem, né, quais que são as soluções, o que que elas resolvem, né, então, assim, isso aqui é positivo, mostrar a localidade, né, onde é que você tá atuando, se é uma cidade só, é uma região, aonde que é, uma coisa legal também de se colocar, é o tempo de experiência de mercado, né, então, colocar ali o tempo de experiência que você tá no mercado, porque isso aqui é o primeiro contato, né, que o seu cliente vai ter quando entrar, por exemplo, na sua rede social, né, falando aqui de Instagram, certo? Aqui a gente tem essa opção de hashtag pra colocar, né, na bio do Instagram, aqui tá escrito vem pra e o nome da deletizadora, o ideal é usar o que? Palavras chaves do setor que você opera, né, esse vem pra é uma hashtag que vai ser uma hashtag assim, muito específica de quem já segue e quem já é cliente, isso se a empresa fez um trabalho bom pra que essa hashtag ela seja, né, divulgada, seja conhecida. O ideal mesmo é ancorar com o seu tipo de prestação de serviço, né, e algo também muito importante que apesar, né, de a gente ter a opção aqui de mensagem, muitas pessoas gostam de conversar pelo próprio WhatsApp, né, então colocar um link ali que joga lá pro WhatsApp, ter alguém que cuide disso, né, que não demore 24 horas pra responder o cliente, não digo responder em 10 minutos, claro, que o ideal seria, né, porque geralmente as pessoas elas estão aflitas pra poder fazer um orçamento, né, poder fazer, tirar algumas dúvidas e tudo mais, e sempre quando a pessoa chega com dúvida, anota as dúvidas, todas essas dúvidas viram conteúdo depois, né, viram conteúdo relevante pro público que te procura. Então, a gente tem a parte de destaques, né, então aqui, ó, que tá o logo, né, da empresa que ele se repete lá na parte de colocar a imagem, né, da marca. Destaques, né, ó, que bacana, o que é que a sua empresa faz, quais são os clientes que ela tem, os serviços, né, separadinho, todos os serviços. Eu, como cliente, busquei como dedetizadora, mas são vários tipos de pragas, e nem todas me oferecem serviço pra todos os tipos de pragas, por exemplo, carrapato, tem empresa que oferece serviço contra carrapato, tem empresas que não oferecem, então aqui eu já vou ver se você oferece o serviço que eu quero, todos os clientes vão fazer isso? Não, vai depender muito também do público-alvo que você atinge, né, que você trabalha. Tem pessoas que são muito mais, assim, de leitura, de verificar, de pesquisar, outras já não, outras já são mais, digamos assim, afobadas, né, já nem lê muita coisa, já entra ali, nem entende, às vezes é capaz de pedir cachorro-quente na dedetizadora. Tem gente que pode fazer isso, né, mas aí vai depender muito, né, do público-alvo. que você tem. Então aqui, né, eu trouxe uns exemplos de postagens, né, desse, do pessoal dessa rede social. Então a gente vê que o quê? Tem, é, uma identidade visual, a gente viu ali atrás que o símbolo da marca, ela é azul e vermelha. Tem um tom específico de azul e tem um tom específico de vermelho. E isso vai o quê? se repetindo nas postagens que essa empresa faz. Com o tempo, aparece pra mim no meu feed, né, do Instagram ou de outra rede social, já nem preciso mais olhar qual que é a marca. E aí a gente vê o quê? Uma coisa muito bacana é trazer também a marca em cada postagem, né, aqui a gente cobriu a marca, né, mas tem essa marca. Por que de trazer isso, né? Porque muitas vezes alguém recentemente começou a te seguir. Então, assim, ainda o seu logotipo, né, a sua identidade não tá ancorada na cabeça da pessoa pra ela ligar os pontos. Ai, do fulano é do ciclano. E muitas vezes a gente nem lê no feed, a gente só olha a imagem e foi embora, né? Então essa marca colocada no post auxilia, né, nesse ancoramento da marca. E vejam só as questões, né, de conteúdo como são bacanas. Aqui poderia trabalhar um pouco mais de vídeo, né, trazendo informações ali gravadas, né, alguém falando. Poderia também trabalhar um pouco mais de mostrando o dia a dia, né, do operador, né, algum trabalho bem específico em algum cliente específico, né, seriam coisas que viriam a melhorar dentro dessa rede social e colocar isso dentro da identidade, né, não só o vídeo solto muitas vezes, né, dá pra se trabalhar uma moldura, né, uma identidade visual e colocar o vídeo pra rodar, né. Então aqui, ó, doenças transmitidas pelas moscas, né, isso daqui é muito bacana, quantas vezes a gente não deixa banana, banana que dá bastante aqueles mosquitinhos, aquelas coisinhas, carne dá muita mosca e deixa lá e tem mosca posando e tem não sei o que, muitas vezes em mercado, dentro do pão, ali tem mosca, né, nos doces e tudo mais. Então, assim, são cuidados que a gente precisa ter e entender o perigo que esses bichos trazem, né, que esses animais trazem, insetos, no caso, né. Então, prevenção contra a praga, então aqui já está ancorando algo mais institucional, né, que é o que eles fazem. A dedetização para condomínios, né, específico para uma área. Dicas, né, então aqui tem um 4, certamente se for procurar você vai encontrar o 3, o 2, o 1. Então, assim, tem um perfil editorial que é seguido, né, perguntas, né, quanto tempo de espera após dedetizar. E isso é uma coisa que eu vejo, assim, como eu trabalho aqui com o Denilson, né, tem a empresa dele também de Desim, que tem muita gente que muitas vezes são clientes já há um tempo de empresas grandes e tudo mais e tem ainda essas dúvidas, né, porque são coisas que as pessoas, elas não veem todo dia, elas não conversam todo dia, elas não têm essa dúvida todo dia. Então, muitas vezes, tem que ficar reforçando isso. Então, você imagina quem nunca fez o serviço de Desim, né, então, assim, são coisas a serem trabalhadas. Aqui a questão da empresa, né, então a gente vê que tem... E outra coisa também, os tipos de imagens trazidas, né, você pode ver que não são qualquer condomínios, né, não são qualquer empresas, né, são empresas, assim, com uma pegada muito mais jovial, muito mais atual, né, de ver aqui um café e tal. Então, assim, vai de quem você atende, né? Aí, aqui, né, expandindo, então, uma das postagens. Algo muito bacana, que é o quê? Beleza, tem a postagem, mas tem a explicação, tem a utilização aqui das hashtags, né, tem aqui, indagando ali a pessoa, né, fazendo uma pergunta para ela, né, para ela, tipo, conversar, para ela tirar dúvidas, né, pode ser que a pessoa não veja, não coloque, só curta, mas você tem que deixar essas perguntinhas, para quê? Para a pessoa interagir, isso vai auxiliando também nas suas redes sociais. Tem pessoas que interagem, tem outras que não interagem, vai depender muito ali do público, e dentro do mesmo público existem diversos tipos de pessoas também, né? Então, aqui, a gente trouxe uma outra, né, também, eu tampei aqui, mas essa daqui também, né, utiliza ali o o símbolo, né, do logotipo dela, aqui traz a questão de pragas, então, tem o nome da empresa, ponto pragas, né, o que ela faz, ó, então, a gente vê que tem dedetização aparecendo aqui na bio, higienização de caixa da água, sanitização, análise de água, e aqui tem um link também, né, para a pessoa que vai para ver outras redes sociais, o site, entrar em contato por outras plataformas, né, então, a gente tem uma explicação, né, tem todo um, algo ali mostrando o que é, o que faz, né, mesma coisa nos destaques, né, então, ali, clientes, então, trabalha com questão de cupins, de formigas, de baratas, de ratos, parte de sanitização, né, então, aqui eu já tenho um panorama do que a empresa faz, e aí a gente trouxe aqui, né, a empresa, então, assim, ó, por exemplo, né, tem algumas coisinhas a serem melhoradas, tem, né, que é o que? A resolução correta para o tamanho da imagem aparecer, né, então, a gente vê o que ocorre aqui, foi uma postagem de um outro lugar, que ela já acontece o que? Destoa do que é a empresa, é algo importante para a empresa, sim, importante para o cliente da empresa, sim, mas está destoando, então, pode-se pegar esse conteúdo e transformar num conteúdo que dá a sua empresa, entendeu? Aí você pode referenciar, se você quiser também, né, colocar os devidos créditos ali da onde veio, utilizando o padrão certinho, né, tudo bonitinho, mas, ó, veja que bacana, aqui já tem uma interação muito maior com as pessoas, né, quem que é a minha empresa, quem que é o corpo, né, de pessoas da minha empresa, treinamentos, então, o que a gente já consegue ver aqui? É uma empresa que treina os seus colaboradores, né, são, é uma empresa que tem uma visão de futuro, né, uma visão de melhorias constantes, então, isso, para o consumidor, né, é um ponto super positivo, né, é uma empresa que se preocupa com a identidade visual dos seus carros, a gente vê o quê? Carros limpos, carros numerados, carros que trazem a marca da empresa, aqui eu não tampei para poder ver a marquinha, né, não tem problema, falando bem, brincadeiras à parte, está bem bacana, né, tem as pragas ali repetindo ali do que a empresa faz, né, claro que poderia o quê? Desmembrar essa postagem, né, porque a gente tem o quê? A gente tem uma foto que traz bastante informações, né, aí traz aqui uma informação de renovação de certificado, traz uma informação de frota, do que se atende, o tempo que a empresa está no mercado, então assim, a gente pode transformar, podia transformar essa postagem numa linha de postagem, por exemplo, né, trazer um carrossel explicando um pouco melhor da renovação dos certificados, por que não? Trazer um vídeo, né, mostrando a empresa, mostrando os carros, mostrando o equipamento, poderia desmembrar, mas está bacana. Aqui, a gente já tem o quê? Trazendo uma alerta, né, em relação ao quê? A picadas de escorpião, e a gente, dentro do portal Pragas e Eventos, nas últimas semanas aí, tem colocado bastante notícias relacionadas a picadas de escorpião, principalmente em crianças, né, que está levando muita criança aí à morte. Então, assim, estar atento ao que está acontecendo também, e ancorar com o que você presta de serviço. Aqui, outra coisa bacana, só faltou o quê? O cuidado aqui para filmar, né, talvez na horizontal, ali, ou depois fazer um crop no vídeo, para não ficar, né, esses espaços aqui, o que tira um pouco, descaracteriza ali, um pouco ali, do visual da empresa. Mas, está corretíssimo, está sendo trabalhar no conteúdo, está sendo mostrado o que é a empresa, tenha um cuidado. Então, o cliente, quando entra aqui, ele vai pensar, nossa, essa empresa, eles fazem isso, eles fazem aqui, eles estão em tal lugar, eles têm um link ali para eu conversar direto com eles, eu estou vendo que eles prestam um serviço, eles estão prestando um serviço, né, tem todo ali um cuidado. aí, né, a terceira empresa aqui, que eu, na busca ali, aí, foi essa, empresa. Aí, tinha o logo da empresa, né, tem aqui, pessoas até que seguindo essa empresa, mas não tem postagem, não tem nada. Então, por exemplo, eu pesquisei, eu não vi nada, eu não vou perder o meu tempo pegando esse nome dessa empresa, jogando num buscador, alguma coisa para ver, ou se eu vim do buscador e cair para cá, eu vou falar, hum, já não quero, quero outra, quero outra que me mostra o que faz, como faz, porque faz, né, então, assim, são cuidados que a gente precisa ter. Aqui, outra empresa, né, o que eu falei lá na frente, então, né, aqui, olhando, o tamanho está ótimo, porque eu ampliei. Agora, se você olha isso aqui no celular, você consegue, mal é mal, ver que tem uma mulher com um microfoninho ali de telefonista, né, você não consegue ver, você não vê o logo da empresa, você não consegue ver nada, nem esse telefone, você vê, né, então, essa informação deveria estar onde? Aqui, junto com informações do que a empresa faz, como faz, né, é, onde faz, né, trazer, um pouquinho mais de informação como os outros que a gente estava olhando antes. A gente vem para o destaque, né, tem aqui alguma coisinha aqui dos destaques, mas, né, cadê? Aí, aqui, eu tenho uma empresa de uma cor, aqui, é uma coisa de outra cor, né, o que que está acontecendo, né? E aí, aqui, né, a gente tem um carro, né, que não é o carro correto para o setor, né, então, assim, a gente já começa com um tipo de postagem que não é correta, né, então, uma empresa que não está trabalhando num carro correto e que está ali nas redes sociais, né, então, assim, tem que sempre cuidar com esses pontos, né, tem que estar sempre atento a todos esses detalhes, né, aí tem uma postagem aqui, legal, tá, a postagem, bacana, mas o que que está acontecendo aqui, qual que é o objetivo dessa postagem? Não tem nada escrito para mim, tem uma pessoa mostrando, nem sei o nome disso ali, da porta ali, a dobradiça da porta, pode ser, sei lá, o marceneiro que está mostrando um defeito, pode ser o detalhezador mostrando que ali dentro tem algum ovinho de barata, pode ser tanta coisa, né, eu olhando, né, uma pessoa leiga olha isso, tipo assim, não, o que que é isso? Já descarta, então, a gente tem que o que? Ter cuidado com o modo como a gente publica as coisas, então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que escreve, com o que mostra, então, aqui muitas vezes, aqui não era melhor ter feito um videozinho explicando o que está acontecendo, depois transcreveria o vídeo ali, era uma opção, né, ou um carrosselzinho ali explicando, tá, pontos de cuidado na inspeção de baratas, né, relacionado ao que se está ali fazendo, né, então, assim, uma coisa importante aqui é saber o que? Que eu peguei três empresas aleatórias, quatro empresas aleatórias, né, ali da busca, e eu trouxe pontos positivos, pontos a se melhorar, e pontos negativos, que muitas vezes é melhor não se trabalhar desse modo, né, trabalhar, sei lá, numa ou um outro tipo de, melhorar o site, ou melhorar um outro tipo de, de lugar onde se tem algum conteúdo, do que muitas vezes trazer uma informação que não informa, né, o que que é, né, então, você tem que estar sempre ligado a isso, né, e aí aqui, pra gente se encaminhar aqui um pouquinho mais, eu trouxe exemplos, né, por exemplo, de um perfil ali editorial, né, então, post 1, da segunda-feira, por exemplo, postar algo que inspire os seguidores, né, postar algo relacionado à importância de se manter determinado local limpo, né, relacionar isso com os serviços que são prestados, né, uma dica ali, né, faça um post educacional, é, a gente viu lá atrás, né, da importância, o tempo pra se fazer uma Dzinho, né, então, é algo educacional, então, respondendo, assim, o como fazer determinada coisa, o porquê fazer determinada coisa, né, então, assim, são coisinhas que vocês vão criando que vai educando as pessoas, né, até mesmo, isso daí ajuda até pra não dar problemas depois, então, muitas vezes, você pode mandar isso pro seu cliente, né, você pode trabalhar ali de diversas formas, né, conte alguma história que utilize uma foto sua, né, pode ser uma foto sua como dono, pode ser uma foto do corpo, né, da equipe, como que a empresa surgiu, como que vocês fazem determinado tipo de trabalho, né, então, assim, são diversos comos que você pode aqui contar, né, foto dos bastidores de trabalho, explicando, é, e não só, às vezes, de operador, né, a gente tem ali a secretária, alguém tão importante dentro de uma, dentro de uma empresa, né, trabalhar, pesquisar, perguntar, né, um post com o intuito de vender, pode trabalhar dependendo do público, um meme, né, ser uma coisinha mais descontraída, trabalhar lá nos stories, ou também no feed, perguntas, né, instigando, sempre perguntando, uma hora alguém responde, e isso vira conteúdo, né, então, aqui, alguns pontos, né, importantes, né, que eu trouxe aqui, então, se preparar, né, então, seu planejamento e preparar os clientes, né, sobre as pragas do período, né, então, assim, você já sabe que determinada sazonalidade, determinados tipos de pragas, elas estão aparecendo mais, elas aparecem mais, e precisa ser desse serviço, já se planeja para trabalhar esses conteúdos, planeja-se para falar para o seu cliente, né, às vezes, o pessoal também, né, são dicas, você sabia, periodicidade dos serviços, atenção ao que pode ocorrer em casos de, né, então, são diversos modos que você consegue ali trabalhar. O mesmo tema, ele pode ser apresentado de maneira diferente, então, um carrossel, vídeo explicativo, arte estática, né, story, um reels divertido, dependendo do que você coloca ali como conteúdo para o seu cliente, nunca se esquecer da identidade visual da sua empresa, né, você vai ter uma empresa que a sua logo é verde, você vai trabalhar as coisas em amarelo, azul, roxo, né, então, tem que sempre tomar certos cuidados, né, cuidados com enquadramentos, com qualidade de fotos, né, que são tiradas, hoje em dia, celulares, né, são muito potentes, né, muitas pessoas já têm um celular muito bom, então, assim, cuidar com enquadramentos, essas coisinhas, né, são coisinhas básicas que muitas vezes na correria deixa-se passar, né, e tudo isso vai mostrando que é a empresa, né, e não se esquecer de vender, né, então, sempre ao final das postagens, pedir para as pessoas colocar telefone, pedir para que curtam, trazer os serviços que são prestados, você pode trabalhar em formatos de postos ali com o foco, né, em vendas, falar do seu serviço, e aí agora, falando, tendo esse apanhado aqui geral, né, de tudo relacionado aqui à questão das redes sociais, a certos cuidados, a pontos positivos e negativos, que eu acredito que se vocês pegarem agora, olharem para a rede social de vocês, né, fazer esse exercício, pega mais uma pessoa, seu sócio, ou, enfim, alguém ali, ou se você tem uma equipe que faça isso, uma pessoa, ou o que seja, e observe o que vocês estão fazendo, o que é positivo, o que é negativo, o que, né, pode se melhorar, como vai melhorar, né, fazer esse exercício de autoavaliação, pede para outras pessoas falarem também, darem feedbacks, acho que é muito importante isso, parece algo, assim, muito fácil, mas na hora do fazer não é tão fácil, né, às vezes a gente precisa criar esse termo. É, Cássia, a gente está vendo aqui que é bastante informação, bastante coisa para a gente aprender, e, na verdade, a gente costuma até falar aqui para o pessoal que são coisas simples, não são coisas, assim, que sejam complexas demais, que exigem um nível absurdo de conhecimento, mas são coisas que não são fáceis, é bom diferenciar o que é simples do que é fácil, então, às vezes vai te dar um tempo, vai exigir dedicação da sua parte para aprender, e que o resultado disso aí pode não vir no começo, você tem que manter essa dedicação. Então, vou pedir para você passar para o próximo slide, Cássia, vou aproveitar que você já está com ele aberto ali, já está compartilhando com o pessoal, porque eu e a Cassa aqui ficamos conversando sobre como a gente poderia fazer para que essa nossa live de hoje ficasse uma coisa mais prática, porque tem muita coisa, tem muita coisa para a gente prestar atenção, então a curva de aprendizado aqui é muito grande. Como é que a gente resumiu isso aqui? A Cassa conversamos e chegamos em quatro pontos que a gente gostaria de trazer para vocês como uma forma de que vocês transformem as suas redes sociais, esse é o nosso foco aqui hoje, é pegar todo esse mundo de informações que ainda existem na internet, e a Cassa deu uma excelente explanação superficialmente sobre isso, a gente vê que tem muito mais ainda assim, pode pegar qualquer slide dela aqui agora que daria uma outra live inteira de tanto conteúdo que tem, então a gente resumiu isso daí ainda mais um pouquinho e colocamos em quatro pontos que a gente acha que resume o que a gente quer passar para vocês hoje para transformar as suas redes sociais, e eu vou dizer aqui os quatro que o primeiro é sempre ouvir o seu público-alvo, a Cassa falou ali sobre a escolha do seu público-alvo, montar uma persona, como que a gente organiza esse conteúdo pensando no público-alvo, mas para transformar a rede social, talvez seja interessante você ouvir o público-alvo. Você até comentou, né, Cassa, que quando a pessoa, você está conversando com a pessoa, seja no telefone, na loja da empresa, da pessoa lá, ela te faz uma pergunta e você responde, e você comentou que é legal anotar essa pergunta para criar um conteúdo nessa pergunta, né, isso aí é ouvir o público-alvo. É você literalmente falar, olha, eu ouvi a sua pergunta e baseado na tua dúvida, eu criei esse post aqui no Instagram. Eu quero dar um exemplo do que aconteceu comigo esses dias atrás. Eu fui numa loja de produtos de limpeza e eu comprei um sabão concentrado. Era para lavagem de roupas brancas, mais delicadas, né, e eu perguntei para a atendente lá como que eu preparo esse material, como que eu uso, né, e ela me deu um material, um papelzinho que tinha lá a descrição, né, era tipo um cartãozinho de visita pequenininho, e ela falou, olha, aqui no cartãozinho lá tinha o Instagram. Se você entrar no nosso Instagram, você vai ver, lá tem um vídeo da nossa dona explicando isso aqui, e ela faz lá no vídeo e mostra como que usa o produto. Eu falei, genial, eu tenho o papel aqui na mão, caso eu precise, tem a instrução na embalagem, né, lógico, mas a gente às vezes precisa de alguém mostrando, ó, pega aqui, coloca ali, mexe lá, mistura assim, e de fato, no vídeo era muito mais fácil de entender do que no papelzinho que ela me entregou. No final, fizemos o pão de sabão, minha sogra adorou, o pão que eu levei para ela, maravilhoso. Então, eu achei muito legal a conexão que ela me pegou do offline, lá da loja presencial do balcão dela, e me levou para o Instagram dela, e assim, eu consumi aquele conteúdo que foi muito útil para mim. E aí, vem uma coisa que a gente vai falar, que ele ia ser relevante, que a informação seria importante. O segundo ponto que a gente resumiu aqui, é que você possa estar sempre visível, tá? A gente está falando de rede social, estamos falando de internet, mas você tem que ter ancorado o teu conteúdo, a tua marca, o que a Cassie falou no lead para a Netflix ali, sobre o seu branding. Você tem que estar ancorado isso aí, não somente em uma rede social. A gente usou aqui o Instagram, porque se não for falar de todas, vai ter muita coisa para falar. Então, a gente focou no Instagram. Mas você tem que estar sempre visível. isso é você se apresentar como pessoa. O nome, já diz, é rede social. Significa que você tem que ter uma relação social com a pessoa que está do outro lado. Porque sejamos sinceros, né, Cassie? Ninguém acorda de manhã cedo falando assim, hoje eu vou entrar no Instagram e vou procurar uma dedetizadora para ver esse negócio para mim. Não é assim que funciona. A rede social vai relacionar o conteúdo conforme a pessoa vai se identificando com aquilo que está no feed dela. Então, é muito dinâmico. E você tem que ser dinâmico também. Então, fazendo esses postzinhos que são úteis, mas que nem sempre agregam conteúdo, como, por exemplo, postar só a foto do carro sem legenda. Ou postar que você simplesmente fez um trabalho ali e não dá detalhes do que aconteceu, nem como isso funciona. e não dá os caminhos para a pessoa te contratar. Ela não acha você quando ela precisa. Então, eu acho que perde um pouco assim o teu alcance por simplesmente você não estar mostrando o que você faz. Eu já converso com muitos clientes há muito tempo nessa rede de fazer sites e tal, nesses anos de trabalho, e o pessoal tem uma facilidade imensa de falar comigo. Então, eu pergunto para ele, o que você faz? Ele explica tudo, 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 aí você entra no site dele ou na rede social dele e lá não tem essa informação, sabe? Falta esse pormenor. Parece que a pessoa fica esperando que o cliente vai bater na porta dele e falar assim, ó, o que você faz aí? Não, na rede social você já vai lá se apresenta, dá o seu conteúdo, mostra que você é, então, é estar sempre visível, entende? O terceiro ponto que eu queria marcar aqui junto com vocês é que você seja relevante. e aí o Cássia falou muito bem disso, é sobre ter o seu, a sua linha editorial, é você saber o que você está falando na sua rede social. Não adianta você ficar colocando uns postzinhos de Copa do Mundo aí, que você está torcendo, no meio da enxurrada de gente que está fazendo a mesma coisa. Como que você vai ser relevante? Relevante é literalmente você surgir ali, é o prego que saiu da madeira e chama atenção, né, no design. Como assim? O que você vai fazer de diferente? Eu vi um post bem bacana de uma empresa que ela usou a temática agora de estar escalado para a seleção para colocar o cara vestindo a camisa da seleção. A seleção era a empresa, né, esse cara agora foi selecionado, é da nossa equipe, ele está vestindo a nossa camisa. Então ele trouxe a temática de Copa do Mundo agora, que está no auge, para a realidade dele. E tinha mais de 300 curtidas lá, imagina o que o alcance daquela publicação foi imensa, por causa disso. Então ele foi relevante no momento, fez uma brincadeirinha, descontraiu, aproveitou o tema que está rodando agora, que é Copa do Mundo, e colocou a empresa dele no meio. Teve alguma coisa a ver com controle de pragas? Não. Mas o cara mostrou que é importante, se comunicou com o público no momento da onda, né? Não posso esquecer de falar de um caso recente, nem tão recente, na verdade, que a empresa fez um material institucional, um vídeo muito bem elaborado, que já ia a um outro nível, né? Em que ela fala os benefícios de você controlar pragas. Mas em nenhum momento ela falou, ela não falou sobre rato, ela não falou sobre mosquito, ela não mostrou o polverizador, ela não mostrou nenhum operador trabalhando. Ela só mostrava o quão importante é a segurança da família, a tranquilidade que eles vão ter se contratarem aquela empresa. tipo, ela fugiu do padrão, já ficou mais relevante, já saiu do normal. Isso é umas coisas diferentes que você pode estar chamando atenção. E o quarto e o último, que talvez seja tão importante quanto tudo que a gente falou aqui hoje, que é manter o foco. A Cássia falou ali que é pra gente fazer o mindset, que é a palavra inglesada aí, bonitinha, que é pra você manter o foco. Tem a sua mente que você tá começando a fazer a transformação da tua rede social. Então, como que a gente vai fazer isso na prática? Vamos fazer uma agenda. A Cássia deu um bom exemplo no slide anterior ali, com, se não me engano, nove dicas ali de conteúdos. Você pode estar fazendo um por semana, um a cada duas semanas. Se você conseguir fazer todo dia, seria muito melhor. mantendo um foco de que você vai cumprir. E, assim, é um ponto, um passo que você tem que dar e não pode ser desistível. Você tem que dar esse passo pra frente e falar assim, eu vou manter o foco. Eu quero chegar naquele objetivo. Então, eu tracei uma meta e vou seguir esse caminho até atingir essa meta. Então, manter o foco. Cássia, pode passar o próximo slide? Porque o que a gente vai trazer aqui pra vocês agora é a nossa proposta pra que vocês façam essas quatro etapas. Esse nosso projeto que está pra ser lançado, nós estamos, assim, ansiosos pra poder mostrar mais detalhes pra vocês sobre o que é e como que isso vai funcionar, que se chama Conexão Brasil. Nós, literalmente, vamos pegar a expertise do mercado, do The News, que tem 20 e tantos anos, 27 anos de controle, de pragas. Vamos trazer os conteúdos e informações dos nossos palestrantes que tem décadas e décadas aí de treinamentos e conhecimentos acumulados. Vamos pegar aí o nosso portal que acumula milhões e milhões de visitantes todos os meses. Vamos pegar as nossas lives que toda semana nós estamos fazendo. Vamos pegar o nosso conhecimento de design, o web design e vamos fazer material pra que vocês trabalhem as redes sociais. E, além disso, vamos pegar todo mundo que quer fazer isso junto e vamos nos conectar numa união em foco, numa ferramenta que vai dar as respostas pra essas quatro etapas que a gente falou. Porque a gente precisa ouvir o nosso público a gente tem que saber o que ele quer. A gente está estar sempre visível pra ele é importante porque a gente não pode ser esquecido. E a gente tem muito cliente ali que vende um contrato ali 12 meses fica um ano sem aparecer pro cidadão não dá nenhuma resposta não visita direito mal e mal faz os monitoramentos. Quando muito tem um contrato e não sabem nada do cliente não lembra dele só vai lá aqui a renovação do contrato e pague de novo. Está faltando e talvez a rede social seja o ponto pra você comunicar diferente pro seu cliente pra ter essa visibilidade que hoje ele pode estar esquecendo de você e às vezes ele te troca porque você simplesmente não se conectou com ele. Então a gente tem um foco no conteúdo de pragas e eventos pra que seja relevante também essa informação pra vocês. Então Cássia passa mais um. Então o nosso projeto vai ser colocar as ferramentas na sua mão. Nós vamos fazer a Conexão Brasil em planos em pacotes que você tenha acesso a isso que a gente está falando aqui. Tá certo? São coisas que vão entregar na sua mão o material pra você trabalhar suas redes sociais. Que vão entregar pra você uma qualidade de conteúdo de informação respaldada por pessoas que têm anos de experiências nas áreas. E também vai te colocar num destaque num cenário internacional de uma pessoa de fora falando sobre você. Então nós temos um espaço aqui pra você crescer nas redes sociais. Transformar literalmente aquilo que você está fazendo hoje. Não importa se você tem uma empresa pequenininha com um operador se é você mesmo a famosa eu presa faz tudo sozinho. Não interessa se você tem 10 funcionários 20, 50. nós temos um espaço aqui dentro pra vocês. E o Conexão Brasil na semana que vem vai ser lançado. E a gente está adiantando o que vai ter dentro desses planos de trabalho porque a gente quer que você se prepare pra semana que vem já estar com a decisão na ponta da língua. Olha, eu quero tirar todas as dúvidas eu quero perguntar o Douglas falou que vai ter isso, isso e isso. E semana que vem o Denilson vai estar na live especificamente lançando pra vocês e aqui junto comigo pra Cássia e esse projeto do Conexão Brasil. Então, se você ver aqui já tem uma dica do que a gente vai estar fazendo pra vocês. Vamos criar as artes pra que vocês publiquem nas redes sociais. Nós vamos fazer certificação pra você todas as lives de conteúdos específicos. Lives de treinamentos específicos do controle de pragas. Você vai ter certificação. Você vai ter acesso aos treinamentos compactos que a gente vai fazer um treinamento por exemplo como que você faz o destaque de stories lá no Instagram. Como que você monta aquele bonitinho? Então, vamos fazer um treinamento de 5, 10 minutos e te ensina a fazer isso. Como que a gente edita uma arte? Vou te mostrar um treinamento dali. A gente não vai só te dar ferramenta, nós vamos ensinar você a utilizar elas. E além disso, dependendo do teu nível de plano que você te faz, você vai ter acesso a mais e mais conteúdos. Por exemplo, um grupo exclusivo de engajamento onde você vai receber esse material no teu WhatsApp, no teu Telegram pra que você tenha rápido acesso pra divulgar o material. Vai ter uma quantidade de artes por semana de acordo com o teu plano. Vai ter o seu anúncio dentro do portal Pragas e Eventos com a tua marca, com o teu nome, com os seus contatos lá dentro do portal. E também, dependendo do nível, você pode ter um banner exposto no site do Pragas e Eventos. Tudo isso, gente, vocês não fazem nem ideia do que tá vindo aí. Se vocês estão pensando em valores absurdos, em coisas assim, esqueçam. A gente tá fazendo um projeto assim pra qualquer pessoa participar com a gente, tá certo? Nós vamos trazer na semana que vem um negócio mais palpável pra que vocês entendam. E eu quero que... A gente só mostrou isso aqui de antemão pra que vocês se preparem, porque semana que vem nós vamos entregar e vamos abrir e não vai ser pra todo mundo, pessoal, tá certo? Nós temos uma quantidade limitada de pessoas, porque o site não comporta todo mundo. então a gente tem uma quantidade assim travada. Semana que vem a gente vai explicar com detalhes, tá certo, né? Então, Cássio, passa mais uma ali só pra gente falar sobre a live da semana que vem. Não deixe de participar com a gente, é dia 5 do 12, o projeto Conexão no Brasil vai ser lançado. Então, você vem participar com a gente, todos nós aqui da equipe vamos estar online, eu não sei se a Cássia vai poder por causa de logística, mas eu e o Danilso com certeza estaremos aqui, vamos apresentar essa live pra vocês, vamos fazer esse projeto Conexão Brasil literalmente conectar as pessoas pelo Brasil inteiro. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pra vocês que chegaram até aqui no final dessa live. Na semana que vem nós vamos ter novidades incríveis de verdade, não deixe de participar. Cássio, eu quero agradecer mais uma vez por você que está aqui com a gente participando, como sempre, é um excelente conteúdo, é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Obrigada, Douglas, obrigada a todo mundo aí por estar escutando também e tchau, tchau, até a próxima. Então é isso, pessoal, nós nos vemos na semana que vem com um super lançamento, não deixe de participar com a gente. Um abraço e até a próxima.